Aqui está, doutor. Ai, doutor, que chegou, doutor. O bebê já está nascendo. Doutor, acho que as coisas não estão nada bem. Tira o pé daí. Mamãe, eu vou sair um pouco. Mas onde vai, Mirella? Não vai ficar aqui pra dar apoio? Mamãe, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Cumpri com a minha obrigação. Até logo, hein? Meu Deus do céu. Felipe. Mirella. Está bem? Estou. Eu estou indo a um certo lugar. Agora mesmo. Quer a minha companhia? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem, Mirella. Não, não precisa. O Gomercindo me acompanha. Não é, Gomercindo? Até logo. Um segredo e um amor O que será maior em mim O segredo desse amor Onde é que a gente vai? A Dalila está dando à luz. Eu vou falar com meu pai. É o verdadeiro pai da criança. O que você está fazendo aqui, ô traidora? Você não é da família? Vim ver se posso ajudar. Dar apoio. Oi, gente. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. O que você está fazendo aqui, hein? Para comer de graça. Essa gente só quer aproveitar. Velório, casamento, aniversário, nascimento. Só para comer de graça. Vovó, o Felipe veio me visitar. Te visitar? Você é o filho do seu Rafael? Vem, senta aqui. Fica à vontade. Olha, é um prazer recebê-lo. É, quero interesseira. Vai. Ô, Felipe, você é uma vergonha, né? Mal largou, minha filha já veio arrastando a asa para cima da Nina, assim. Foi a Menela que arrumou outro namorado primeiro. O quê? Peraí, peraí. Vamos começar a lavar roupa suja, hein? Dá a noz. Que barulho é esse? Minha filha ali pode gritar em paz? Divina, Divina. Nós já somos ou ainda não somos, vovô e vovó? Como é que ela está? Diga, mamãe. Como é que está a Danila? Eu não sei, não. Não sei, não. Por favor. Força, Danila, força. Danila, você precisa ser forte. Precisa dar uma chance ao seu filho de nascer. Seja forte. Seja forte. Ai! Vai, Danila. Ai! Ai! Ai, ferver cirolas. Mexer cirolas. Ai, que vida. Parem de me olhar. Ou eu ferro em vocês também. Então foi você. Por que falou, Crispim? Por que faz tanta questão que eu me caso depressa? Está com medo de mim? Quer dizer que o crápula do Raul disse que as terras onde está o Roseiral podem valer uma fortuna. Sim, mamãe. Poderíamos ganhar um bom dinheiro por fora. Ah, isso é normal nesse tipo de negociada. Ai, mas eu não teria coragem, mamãe, de ir tão longe assim. Eu ainda tenho esperanças de que um dia o Rafael possa me amar. Você tem certeza de que é muito dinheiro mesmo? Ai, eu ver, Val. Até parece com você. Bem, não parece muito, mas o que importa é a minha filha. A nossa filha, né? Que boa, menina. Mas, doutor, e o cordão umbilical? Foi difícil, mas eu consegui evitar que o cordão umbilical sufocasse a menina. Ela precisa sentir o cheiro da minha para eu ficar feliz quando nasce. Ela terá que repousar. Você perdeu muito sangue. Se tiver febre, me chame imediatamente. E não se canse. Pode deixar que eu cuido dela, doutor. Conheço ervas boas para evitar a febre. Qualquer coisa, me chame, senhora. Ô, Beval. Eu preciso te dizer uma coisa. Não é, você não viu o que o doutor disse? Você não pode falar muito. Mas eu preciso te dizer. O mais importante é a sua saúde. Beval. Eu já escolhi o nome do nosso bebê. Eu quero que a nossa menina... Eu quero que ela se chame Clara. Como a sua mãe. Como a mãe que você nunca conheceu. A nossa Clarinha. Doutor, eu não estou me sentindo bem. Eu não ia no peito. Eu vou levá-la para o quarto dela. Doutor, o que é? Deixa eu te dizer aqui. O Serenho não está muito bem. Deixa eu tocar a leva, Serenho. O que é? Ué, o que é Serenho? Doutor, o que é que aconteceu? De repente ela começou a incalibrecer, ficou tonta. Pode ser nervosismo. Eu sinto uma mão muito forte. Eu sinto uma mão muito forte. O Serenho não está no sol à que estou a perder. Ai,对. Não. O Serenho não está meditaído. Suma daqui Sai, sai Cristina, Cristina Me largue, me largue Eu quero acabar com esse espelho Me solta Felipe Ela tá pra dentro, eu vou acabar com ela Cristina, pare, você tá fora de si Me solta Eu quero acabar com ela Ela tá no quarto, eu vi um rito Ela está toletando com esse espelho Cristina Sai Calma, Jô Sai, daí Calma Cristina Sai Eu quero que você saia daqui Sai Doutor, faça alguma coisa Perfume Eu preciso de perfume Perfume, ajuda a reanimar Você é na porte? Sai Não há nada nesse espelho, Cristina Sai Não há nada no espelho Cristina Eu vou tirar você daí Cristina Você tá muito nervosa Você tem que cair em si Eu não quero ela Sai Cristina 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 Estamos só nós aqui Só nós Vem Vem Venha Você precisa se deitar Vem, minha filha Vem Isso Isso aqui Isso Perdão, Rafael Perdão, eu não sei o que deu em mim Não tem por que pedir perdão Não tem por que pedir perdão, Cristina Você Você se descontrolou Eu cuidarei dela Depois gostaria de falar com você, Rafael Estarei na estufa à sua espera Com licença Acorda, Serena 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 Serena, o que aconteceu? Eu não sei Eu não sei Eu senti como Como se alguém estivesse querendo me atacar Eu não sei Rafael Ouvi quando chegou Tome O que é isso? São os vestidos da Luna Tome Agora são só trapos Trapos como as suas lembranças, Rafael Agora diga Diga que você continua Tua pensando na Luna Eu vou arrancar a Luna da tua vida, Rafael A Luna e a Serena Eu não mereço ser desprezada dessa forma Vamos, não vai dizer nada Tem medo de mim? Não, Cristina Eu não tenho medo de você Controle-se Você me bateu Você me bateu, me bateu Como pode ter coragem de fazer uma coisa dessas, Cristina? Como pode querer lutar com alguém que já morreu? Eu é que pergunto Como pode ter me batido? Eu estava completamente descontrolada, Cristina Agora sabe que eu odeio violência, mas tinha que voltar a ser Minha vontade é de acabar com tudo aquilo agora mesmo Larga essa tesoura, Cristina Larga essa tesoura, Cristina Larga a tesoura Solta! Eu quero saber por que a Zumira está chorando Ah, pobre Zumira Ela está com um problema particular Não é nada disso, Felipe A dona dela... Larga a tesoura Larga a tesoura Larga a tesoura Que gritos são esses? Parece a voz da Cristina Oh, meu Deus Solta! 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 Me solta! Me larga! Vai se machucar, Cristina Vai se machucar Me larga! Cristina, o que há? Você está completamente fora de si, Débora Com aquela tesoura na mão Ele me bateu, mamãe me bateu Eu não quis fazer mal a ela Eu apenas dei um tapa para tentar acalmá-la Você está completamente desequilibrada O que é isso, Chão? O que são esses trapos? O que sobrou dos vestidos da Luna? Trapos! Eu rasguei! Rasgou? A senhora rasgou os vestidos da dona Luna? Rasguei já devia ter rasgado muito antes A senhora vai pegar a vasoura Varra e jogue tudo no lixo Não! No lixo, não! Vai! 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 Sobeu as trapos agora Ah, Rafael Eu bem que avisei Agora não, Débora! Depois falaremos Pai Eram só vestidos A lembrança da mamãe é mais forte que tudo Mas será que não entende, Felipe Que a cada dia que passa As lembranças se tornam mais distantes? Me agarro, sim Me agarro a pequenos detalhes Aos vestidos Aos objetos que pertenciam a ela Porque em cada objeto Está um pedaço dela Eu não concordo com a atitude da Cristina Mas talvez seja até bom Bom? Então acha bom que acabem com as lembranças da sua mãe O senhor está com raiva da Cristina E tem motivos Mas foram essas lembranças Foi o seu apego pela memória da mamãe Que o impediu de se entregar à Serena É, de se entregar inteiramente Mas do que você está falando, Felipe? Do que o senhor já sabe A própria Serena lhe disse Que seria infeliz Enquanto o senhor continuasse olhando pra ela E procurando a mamãe Ela pode ter a mesma alma Mas é outra pessoa Felipe, pra mim A sua mãe e a Serena São a mesma pessoa Mas não são, pai Não são Entra Entra, filhota Mamãe, eu vim falar a sério com a senhora Os cobradores já estão vindo pra cima de nós como corvos A senhora tem alguma ideia de como fazer pra pagar as dívidas? Não, minha filha Eu não tenho Mamãe, a senhora tem que ter alguma ideia Senão vamos acabar perdendo tudo que ainda temos Vamos ficar de mãos abanando Quanta alegria, Raul Deve ter bons motivos Sim, tem excelentes motivos, Cristina Oi Não sei que motivo Que o senhor tá aí mostrando as dentaduras Se a sua mulher Quer dizer Que era a sua mulher Tá dando uns calotes por aí Mas olha assim, Mirna Fica feio, Mirna Ah, ele é caloteiro Vou ficar quieta A Olivia dando calotes Lamentável Podemos conversar um momento, Raul? Claro Doutora Menina já estava de saída mesmo? Com licença Por favor Seja bem-vinda Por favor, Cristina Aqui devo a honra Só espero que não queira dinheiro Já desviei mais do que devia O Rafael acabará desconfiando E descobri-lo Raul, eu mudei Mudou? Cansei de implorar pelo amor do Rafael Eu quero mostrar quem sou Eu não sei se estou entendendo Vou direto ao ponto Até agora hesitei, mas mudei de ideia Quero saber tudo sobre o seu plano para vender as terras Onde está o Campo de Rosas? Eu quero arrancar todo o dinheiro do Rafael Quero deixar o Rafael na miséria Boas falas, Cristina Explique tudo Um técnico vai verificar Se há minério de ferro nas terras onde fica o Campo de Rosas Se houver, a empresa tem interesse em comprá-los Interesse em ferro? Vamos, fale mais a respeito Bem, Cristina Com o surgimento da Companhia Siderúrgica Nacional A demanda por ferro aumentou muito E um terreno daquele tamanho Com uma jazila de ferro Vale uma fortuna E como posso ganhar dinheiro? Depois de ouvir a opinião do técnico Devemos convencer o Rafael a vender as terras E como eu administro a empresa Eu posso conseguir com os interessados um bom dinheiro por favor Sou esposa? Eu já tenho direito a metade do que ele possui? Sim, de fato o Rafael possui muitas terras, muitas propriedades Mesmo que você se separasse, ficaria muito bem de vida Mas pense bem, Cristina Com a venda das terras Você poderia ganhar um bom dinheiro por favor Dinheiro vivo É uma boa ideia Dou o golpe no Rafael E fico rica Muito mais rica do que jamais imaginei Depois eu penso no resto Resto? Eu quero que o Rafael perca tudo, Raul Para começar, o seu plano serve Eu vou adorar ver aquele campo de rosas destruído Sem uma pétala sequer Ai, que mulher pontura Então o rica não trouxe um presente pro bebê, gente Oxe, olha, mas é sempre assim Quanto mais rica, mais um é de fome Ah, que importa Ah, é uma honra receber uma dama elegante do meu nível Mamãe, onde está o jogo de xícaras que eu ganhei no casamento? Na cozinha Mas não tem xícara pra todo mundo Muitas quebraram Ô, o Beval Não ficou fazendo sala pra dona Agnes? Ela quer ter uma conversa particular com a Dalila Ei, ei, ei O que esse sujeito veio fazer aqui? O que é, Felipe? Eu encontrei a Mirela chorando na praça e... O que? O que é isso, minha? Minha filha Minha filha, nós somos de família nobre Nós temos brasão Gente que tem brasão, não chore em praça pública Mamãe, eu fui falar com o papai Pedi pra ele emprestar dinheiro pra pagarmos as dívidas, mas Ele não quis dar É claro que não quis dar Raul não vale nada Não fala assim, papai Foi você que roubou o dinheiro da mamãe Cala a boca, moleque Ou te bota no forno Hugo Messindo Diga a esse senhor que ele não pode botar meu filho no forno Ela disse que você... Ah, diga a ela que eu boto ela também no forno Ele disse que... O que tem a dizer, Felipe? Eu queria oferecer a minha ajuda Dona Oliveira, eu posso falar com meu pai? Não Seu pai já emprestou dinheiro pra abrir o restaurante Dona Oliveira Ainda tenho muita afeição pela Mirela Eu não quero que passem por dificuldades Afeição pela Mirela É Eu não nego A minha afeição por ela ainda é muito grande Aham Ah, acha que depois de beijar a Sirigaita pode consertar tudo com dinheiro? Saiba que a nossa honra não está à venda Mas Dona Oliveira, não foi essa a minha intenção Oliveira, ouça o que ele tem a dizer Começando? Diga pra esse senhor ficar quieto, Jesus Cristo Fique quieto, Jesus Cristo O que é isso, rapaz? Aqui, ó Fique quieto você Aqui, ó Valeu Valeu Parei Felipe, mesmo que a mamãe aceitasse esse dinheiro, eu não aceitaria Nunca A minha filha não está à venda, Felipe Saia daqui Saia daqui Não ouviu o que ela disse? Fora daqui Vai, fora Ei, ei, não me deu Vai ter briga Calma, calma Calma, calma Calma, sigo, Mercinto Quanto a você, Felipe Saia, agora mesmo Na sua proposta nos ofendeu muito Ainda sou uma dama Dalila, eu me esqueci completamente que o bebê tinha nascido São tantas perturbações que eu me esqueci Mas eu trarei o presente dela com certeza Mas se não veio por causa do bebê O que veio fazer aqui, dona Agnes? Dalila O Eduardo me contou sobre o falso exame que você fez para a Cristina, exame de gravidez E só por causa desse exame é que o Rafael se casou com ela Eu vim aqui pedir, Dalila, que você conte toda a verdade para o Rafael Vamos desmascarar a Cristina E só assim o Rafael poderá amar a Serena Doutora, ainda bem que chegou Eu acordei de madrugada com os gritos Ela já estava assim Alexandra Como rasgou toda a camisola? Eu lutei Eu me defendi Você defendeu de quem, Alexandra? Eu não havia mais ninguém em casa Dele Do dono da voz Ele quis me beijar durante o sonho Mas eu resisti O meu marido Meu marido me beijou Eu não posso beijar outro homem Ele ficou furioso Ele está cada vez mais poderoso Você sentia muita falta de amor, não sentia? Eu ainda sinto falta de amor Você é muito sensível A falta de amor atraiu um espírito ainda preso às coisas da terra Apesar de desencarnado, ele também sente falta de amor Como eu? Como você, não Ele está preso ao mundo das trevas Precisa de luz para encontrar o caminho Alexandra Penso que você atraiu esse espírito Ele vem para sugar a sua força Minha força? Você dá força a ele Não deixe que ele vença O que, doutor Julián? O que pode acontecer? Ele vai dominá-la completamente Você ficará cada vez mais distante da cura Perderá a capacidade de decidir sobre si própria De agir Ele vai ser dono de você Dono de você Amanhã a senhora se ponha bem apresentável Eu sempre estou apresentável Melhor não usar decote O juiz dá importância a detalhes Está dizendo que eu boto as minhas saboneteiras de fora? É, não fala senão, mãe Senão eu te dou um chute Anda exagerando, sim Aqui, ó, ó, ó Com vestido justo no traseiro O que esse asno está zurrando? Hein? Eu não... Ó, ó, ó Ele disse que a senhora mostra tudo o que pode Que rebola quando anda Eu não Disse isso Quer, do dono Olivia Não a me conversinho Peraí, peraí Se continuar me batendo eu não traduzo mais Chega, parou Ai, mamãe, até como a senhora vai fingir que não ouve o Vitório? Vou ter certeza De que não roubou o meu dinheiro Olivia, como pode desconfiar de mim? Eu continuo me matando naquela cozinha? Bom, vamos conversar, vem Não, 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 Cozinha, eu não falo mais com você. Ah, mas você vai me ouvir, mas nem que eu tenho que gritar nos seus ouvidos. Laca o março de todo o chute! Meu Deus, chute, filhote, senão a mamãe cai da de nada! Espero que o juiz não saiba disso. Me solta! Me solta! Para a mamãe! Para! Não ousa me carregar na frente do seu abelho! Estou farto de acusações! Para cozinhar o sirvo, para vir aqui dar apoio ao sirvo, mas continuo me acusando. Você esteve em casa naquele dia. Porque você pediu! Eu cansei de pedir para você pôr o dinheiro no banco! Cabecinha de borboleta! Asno! Ok, ok. Eu verifiquei que uma das janelas da sua casa estava fora do lugar. Ah, a janela sempre esteve fora do lugar. Mesmo sabendo disso, deixou o dinheiro em casa. O dinheiro estava muito bem escondido! Olívia, Olívia, qualquer ladrãozinho de quinta sabe farejar quando tem dinheiro escondido.